Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu tô aqui gente pra mostrar pra vocês um jogo que a Samara Raíssa fez pra mim gente com todo carinho. Eu tô muito emocionada, ela fez uma coisa muito linda. Olha aqui ó, repita comigo, ela escreveu, sou forte, sou resiliente, sou valente, estou onde necessito estar, sou capaz, mereço coisas incríveis. Não brigue, não discuta, pessoas invejosas você derrota com um sorriso. Quem tem luz própria incomoda, quem está no escuro. Se faltar ânimo, não desista, olhe para os céus e encontre as forças que precisa. Comece onde está, use o que você tem, faça o que você pode. Aqui gente, ela colocou no chão, ó, ela colocou algumas mensagens dos haters, ó, não vou ler pra não dar ibope, né? E aqui ela colocou, sua inveja faz a minha fama. E quando você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram aguentar até agora. Se há invejosos, é porque você está fazendo certo. Por maiores que sejam as conquistas, mais mesquinhos são os invejosos. Sonhar e não desistir, cair e ficar de pé. Gente, eu estou muito emocionada, é muito lindo. Ela fez, ó, tudo muito bonitinho. O mapa é bem pequenininho, ó, mas ela fez uma mesa coisa mais linda aqui pra mim, com vestido, um bolo. Uma coisa bem chique aqui. Gente, venham visitar o jogo dela. É muito lindo. É, Raíssa, um beijo pra você. Deus te abençoe, eu amei o joguinho. Nunca vou esquecer desse carinho que você teve por mim, que você fez, ó. Que ela coloca a página do canal, ali, ó. Com o tanto de inscritos que a gente estava, que era 876, agora estamos com 885. E alguns vídeos, ó. O meu primeiro vídeo, gente, aquele vídeo ali, ó. Que, é, primeiro que eu tô com a, com a cabeça de coelho. Ele bateu mil visualizações ontem. É, eu tô muito feliz também, gente, porque esse canal é por vocês, é pra vocês. Tá bom? Então, eu tô aqui, gente, mesmo, muito feliz. Pra dizer pra vocês que eu amo vocês. Samira, Raíssa, que fez esse jogo, gente. Muito obrigada. Visitem o jogo. Aqui ela colocou também o canal. Ela colocou o meu link do Discord no jogo. Ela fez bem feitinho mesmo, gente. Parece uma profissional. Ela fez pensando em mim. Mas todos vocês podem vir aqui e repetir essas coisas, essas palavras, essas frases. Tão lindas, né? E tão verdadeiras, tão importantes pra as nossas vidas. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tava com muita saudade de vocês. Tchau!